Olá, galerinha! Viemos para mais um episódio aqui do programa PKXD Show! Muito bem! E neste episódio nós teremos não só uma convidada, mas duas convidadas especiais, Filipinho. Elas são a Nath e a... Quequê! Yes! Do canal Brincando com a... Quequê! Yes! Então bora lá para mais uma entrevista incrível! Eu tenho certeza que vocês vão gostar! Já pode deixar o like! Já pode se inscrever! Porque vai ser show! Vamos lá! Então é com grande honra, com grande prazer, que vamos chamar a Nath e a Quequê! Olá, meninas! Tudo bem? Oi! Oi! Nossa! Nosso combinado! Um, dois, três e... Já! Eu não tenho nada! Ai, eu vi que eu não tenho na minha fila! Galerinha, eu juro que não combinei isso não! Foi uma surpresa delas! Foi muito legal! Obrigado, gente! Que topzera! A gente está muito feliz, né, Quequê? Sim! Nossa, a primeira entrevista! Sozinho, eu não juro e eu sou pra... Que legal! Nossa, muito obrigado! Ó, ó, foi assim, os mais animados que entraram no estúdio, Felipinho! Olha lá, ó a Quequê, ó a Quequê, olha lá como ela está! Cuidado, Quequê, pra não quebrar o estúdio! Beleza! Vamos lá! O primeiro convite que eu quero fazer pra vocês duas é vir aqui no painel pra tirar uma foto, olha só! Olha só, uma foto oficial! Do chique! Amém, do chique! Olha lá, Felipinho! Nossa, Felipinho, você está sambando, hein? Aê! Vamos chegar um pouquinho pra frente, o que é? Aê! Vamos com menos para a nossa famosa poltrona que teve que ser adaptada, afinal de contas, Admin, Dreadboy, Dorinha Pink entraram, mas agora é uma dupla! Vamos lá? Meu Deus! Convido vocês para sentar aqui... Vamos com estilo, né, Quequê? Nada, filhos! A gente foi trocada, mas pelo que a gente testou, é o mesmo conforto que todas! É o mesmo conforto que todas, você viu que legal? Olha que bonitinho ver as duas ali sentadinhas! Muito bem, Nath e Quequê, primeiramente, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo aceito do convite! Eu tenho certeza que os inscritos vão amar saber mais detalhes desta dupla de sucesso aí, tá bom? A gente que amou, né, Quequê? A gente que agradece a presença e, como a gente falou, é a nossa primeira entrevista e a gente tá super animada! Inclusive, eu trouxe até os quequizitos pra fazer parte desta entrevista! Sim, eu tô vendo aí o nome do seu pet! Tá vendo? Que bonitinho, Filipinho! Vamos, então, para a primeira pergunta, pessoal! Como e quando vocês decidiram criar um canal no YouTube? Consegue contar essa história pra gente? É, a gente criou o canal no ano de 2018, que é que ela era bem pequenininha, né, Quequê? Muito pequenininha, gente! Ela ainda é, mas ela era menor! E a gente criou o canal pensando, assim... A Quequê gostava muito de jogos e me pedia sempre pra gravar com ela, pedia sempre... Ela sempre quis ser YouTuber, então a gente começou meio que na brincadeira, assim, pra... Só desfazer à vontade o desejo dela! Aí depois o canal foi crescendo e a gente ficou levando o canal mais a sério, né? Sim, a gente levou muito a sério! Muito a sério! Então a iniciativa foi da Quequê, o desejo maior foi da Quequê e você, Nath, foi lá e pegou o sonho e transformou em realidade? Podemos dizer assim? Isso mesmo, foi desse jeitinho aí! Que bacana, que bacana! Nossa, foi do mesmo jeito comigo! Foi do mesmo jeito que o Filipinho! Filipinho, ele pediu tanto pra mim, mas tanto pra mim tá bom, vamos criar, vai! Ah, que legal, né? O que a gente não faz pelos filhos, né? Exatamente! Vou direcionar a pergunta direto pra Quequê, então, hein? Teve alguma inspiração pra você querer tanto criar um canal? Então onde veio esse seu desejo? Bom, primeiro eu via muitos vídeos de jogos no YouTube e, tipo, eu instalei o Roblox, né? E descobri que eu amava! Aí depois eu fui bastando mais jogos até chegar no PKXD! Aí começou a minha paixão pelos jogos, né, gente? Minha inspiração mesmo foi os canais, o no YouTube! Ou seja, vários canais, você vai vendo aí os vídeos de qualidade deles e você falou, uau, é isso que eu quero pra mim! É! Foi isso! Ué, a mesma coisa também comigo! Meu Deus, é a mesma história! Olha! É a mesma história! É a mesma coisa! E como surgiu o nome do canal? Agora é uma curiosidade! Brincando com a Quequê! Hum, tudo bem! Pode ser relacionado com o nome, mas de onde surgiu, assim, tipo, vamos fazer este nome? Conseguem contar pra gente essa historinha? A gente jogava juntas, né, eu sempre acompanhava a Quequê, porque ela ser uma pequenininha, né, uma criança, então todos os vídeos desde o início eu acompanhava ela. E, então, eu queria, assim, que o nome, né, tivesse a ver com ela, porque ela foi o motivo do canal, né, foi vontade dela. E aí eu parei e pensei, gente, mas que nome? Então surgiu na minha cabeça, porque ali eu tava brincando com ela, né, era uma brincadeira, na verdade. Isso! Então nada melhor do que brincando com a Quequê, porque era o que a gente fazia, a gente brincava. É! Que legal! Aqui nós vamos contar uma história, Nath, que a gente não contou em nenhum vídeo, nenhuma entrevista, nenhuma live, como que surgiu o nome do Sol, mas não joga. Uou! Vou até soltar um foguete! Olha lá! Era uma vez, nós estávamos na cozinha definindo, nossa, como vai se chamar o canal Papai Paulo e Felipinho? Não! E nós fomos brincando, falando vários nomes, brincando. Lembro que eu estava ajudando a mamãe que não joga secar a louça, e eu acabei soltando, ah, sei lá, aqui em casa só a mamãe não joga, né, Felipinho? De repente, o Felipinho, sentado na cadeira, olhou para mim, regalou o olho, eu regalei o olho para ele, começamos a rir, a mamãe que não joga olhou brava, e definimos, só a mamãe não joga! Amei! Amei! Palma, que quer! Pera, adorei! Nunca vou esquecer esse dia, viu? E eu também não! E, vem cá, da onde que surgiu a ideia de meus quequesitos? A gente ama isso! Bom, primeiro foi o Laikequeque que surgiu! O Laikeque é o nosso like, né, que a gente pede para os inscritos, então a gente pensava assim, uma maneira legal, né? É, tipo, o nome do like! Isso, então, associando a que quer, então virou Laikequeque, Laikequeque, e depois veio a forma de como a gente tratar os nossos inscritos, a forma carinhosa, né, que quer? Isso! Então, de novo, como o canal, né, existe, é pelo que quer, é pelo desejo dela, né, então a gente associou os inscritos, inscritos com o que quer, que quesitos! É! Legal, adorei a história! Gostou da história, Filipinhos? Sim! Vocês conseguem lembrar qual foi o primeiro vídeo do canal? Qual era o vídeo do medo? Eita! Ela fala que vai falar, mas vai falar o mesmo! O nome do jogo! O jogo é... Eita, mas esqueceu o nome! É Sago Mini! Isso, Sago Mini! Sago Mini Aviões, era um joguinho bem infantil, né, Kikequeque? Sim! Como a Kikequeque era bem novinha, então ela gostava de joguinhos assim, interativos, bem educativos, então era Sago Mini Planes! Como conhecer um PKXN? Bom, primeiro eu vi um vídeo, um creator, que se chama o Peter Toys, né? Uhum! Aí eu decidi baixar o PKXD! Aí eu pus um nome nada a ver e comecei a jogar! Nada a ver, gente, nada a ver! A Kikeque gostou muito do jogo! E daí os inscritos também começaram a pedir, né, Kikequeque? É! Grava o PKXD! Grava o PKXD! E a Kikequeque tinha uma conta nada a ver, como ela falou, o nome dela era... O nome dela era esse, gente! É, gente! Entendi! Então, como que a gente ia gravar com esse nome? Aí a gente teve que criar uma conta oficial, né, que é a nossa, que usamos até hoje! Nosso primeiro vídeo foi de PKXD no canal, inclusive! Olha! Ah! E o primeiro nome do Papai Paulo era Augusto 84! Nossa, pois é! Augusto 84! Nada a ver, né? Vou contar! Já que o Felipinho soltou essa! Então, essa era a minha pergunta! Seu nome é Paulo ou é Augusto? Na verdade, os dois! Paulo e Augusto! Sim! E o que? A gente tá sendo entrevistada e também tamo fazendo entrevistas! A Kikeque está em DAG escolar, assim como o Felipinho! Como é a rotina entre ter que dividir os estudos e as gravações de vídeos? Então, é o seguinte! Agora, né, começaram as aulas presenciais, só que devido a alguns probleminhas, né, Kikeque? Eu passei a homocirurgia, mas tá tudo bem, gente! Só que, então, a gente decidiu ela não voltar por agora! Mas tem as aulas online, sim, e tem sido, assim... Ela faz a tarde as aulas, né, Kikeque? E a gente grava de noite! E a gente grava à noite! Então, assim, tem sido tranquilo! É! Que bacana! Então, essa é a rotina de vocês! A gravação acaba acontecendo durante a noite, então! À noite! É a noite que tudo nasce no canal! Tudo acontece à noite! Às vezes até de madrugada! Sim! Como é dos vizinhos? Vem aqui, porque a gente grita muito, entendeu? Olha, você e o Felipinho, Kike e o Felipinho, precisa jogar juntos em qualquer hora! Eu acho que vai dar bom, viu? Vocês dois se combinam, meu Deus! Sim, porque eu grito e a Kike grita! E eu, às vezes, eu vou na onda também, quando vejo, eu gritei, meu Deus, que vergonha! Meu Deus, o que é isso? Vocês criam historinhas também, certo? Certo! Muitas historinhas legais! E como que é o processo de criação, hein? Quem tem as ideias, escreve tudo no papel primeiro, ou vai assim, conforme o feeling, né? Conforme vocês vão sentindo? Como que é esse processo? Tem muita curiosidade a respeito! Bom, às vezes quem cria as historinhas é a Nath! Sim! Mas a Kike não gosta de roteiro, gente! Odeio! A Kike não gosta de seguir roteiros! Então, o que acontece na maioria das vezes? Já aconteceu de eu, assim, de criar tudo no papel e chegar pra Kike e ela falar assim, não, eu não vou seguir roteiro! Aí, beleza! Aí, o que eu falo com ela? Eu conto a minha ideia, entende? Eu falo assim, uma historinha sobre isso vai ser eu, você, sua mãe ou você vai ser minha mãe e vai acontecer isso! E aí, a gente só vai, entende? Só vai! A gente deixa acontecer! Que bacana! Eu acho que talvez essa chance seja um pouquinho a receita, né? Do sucesso, eu acho que fica bem bacana, né? Roteiro é bom, viu, Kike? Mas, ó, eu concordo com você que às vezes é duro, não é não, Filipinho? É, o Filipinho também não segue nada! Sim, eu tô tentando pintar meu cabelo e não dá! Não dá! O Filipinho tá invocado com o cabelo! Eu vou pintar aqui o meu! Aqui, ó! E a gente tá penteando o cabelo e chegando! Eu vou pintar meu cabelo, vamos ver como vai ficar! Vamos ver, Kike vai tentar pintar! Não ficou cor nenhuma, ficou rosa! Ih, gente, a tinta tá vencida! A tinta tá vencida! Alô, alô, Admin! Alô, alô, Admin! Admin, estão vendendo tinta no Salão de Beleza vencida! Kike, o que faz para se divertir fora do canal? Fora do canal? Gente, eu jogo! Foda! Eu também sou biscoado de jogar! Ou eu jogo, ou eu fico em casa com as minhas amigas! Ah, bacana, bacana! Então, ou seja, fora do canal também joga bastante, então! Muito! A vida dela é jogar, né? Boa, Kike! Vocês mudariam ou acrescentariam alguma coisa no PK-XD? Chegaram a pensar a respeito? Hum, boa pergunta! Bom, a gente ama o PK-XD, né, Kike? Sim, amamos! Do jeitinho que ele é! Só que sim! É... A gente imagina, né, Kike? Sim! Tipo, os pets! Eu acho que eles poderiam ter mais interações, tipo, voar! Imagina a gente voando aqui nos Kikezitos! Sim! Gente, eu também acho que podia ter veículos no PK-XD! Veículos, verdade! A Kike é meio preguiçosa, gente, então! Nossa! Eu também acho que os pets poderiam crescer mais! Mais, Kike? Virar tipo gigante? Tá bom! Gostei das ideias! Eu também acho que os pets poderiam ter mais interações, como voar, de repente, em alguns aspectos, talvez nadar quando achar... Por exemplo, ó, vamos ser sinceros! Eu tenho o pet tubarão! Os dois tubarões, certo? Eu tenho o pet e vou nadar lá na praia! O meu pet tubarão não entra na água, gente? Não, não! É verdade, né? Nem jacaré! O tubarão com quatro patas não gosta de água, né? É! Vai entender, né? Nem jacaré! Exato! O Filipinha acabou de lembrar que nem o jacaré entra na água! Não! Tô sem medo d'água! Agora, a questão é... A palavra veículos pode significar muita coisa! Bicicleta é um tipo de veículo, não é mesmo, gente? É um tipo de transporte, é verdade! É! Então a gente não sabe! O ônibus já dançam olho! Patinete! Patinete seria legal! Um skate! Um patins! Patins pra gente usar a hora que a gente quiser! Não só nos eventos! É! Um skate! Um skate! Podia ter um hospital no PK também, né? Ixi, tem tanta coisa! Se a gente for debater aqui tudo que poderia ter, nós vamos longe, hein, Nath? Que que é? É, nós vamos longe! Vamos muito longe! Admin vai ter que trabalhar triplicado, né? Admin que lute! Vocês já jogaram com todos os administradores do PKXD? E se não jogaram com todos, qual está faltando e que vocês tanto gostariam de jogar? A gente fez um vídeo, né? Jogando com a Jenny, vários admins apareceram depois! Sim, e eles fizeram uma surpresa pra Keké! Foi um vídeo, assim, que a gente, nossa, amou! A gente até chorou de emoção, porque apareceram vários admins que a Keké ama, eu também! É, mas não, a gente não jogou com todos, não! São vários, né, Keké? São muitos admins! O admin falou que tem quase duzentos! Duzentos! Meu Deus! Então, nossa, jogar com isso tudo tem que ser recordista! Né? Mas, os que a gente jogou, a gente amou muito! Agora, um que a gente queira jogar, assim, era o nosso sonho, pelo menos era o meu, a Keké já tinha encontrado uma vez, mas era o meu sonho encontrar o Update, o Update Carol! E, nesse vídeo, ela apareceu! Então, foi uma realização, assim, enorme! Que legal! A Keké tinha muita vontade de encontrar o... Cururu! Cururu! Nesse vídeo também ele apareceu, então a gente ficou louca, a gente surtou muito nesse vídeo, gente! E os que estão faltando são muitos, mas o que eu me lembro aqui é a Maxine... Sim, a Maxine, a gente tem muita vontade de jogar com ela agora! É! Que bacana! Bom, eu não lembro de nenhum, no nosso caso, jogando de ilustrador, mas eu acabei jogando com o tal de Príncipe Caroco! Conhece o Príncipe Caroco? Não, não! Não! Esse é novo pra gente! Esse é novo, sim! Então, esse apareceu... Na verdade, a Maxine mandou um convite pra nós, pra gente participar de um servidor ali, enfim, de lançamento dessa nova atualização... E aí, veio o Cururu, Jenny, meu Deus! Cururu, Jenny, Drag e, de repente, apareceu esse Príncipe Caroco! Meu Deus, eu falei, quem é esse, meu Deus? Príncipe Caroco, esse é legal! Um pacote brincando com a Keké no PKXD? Como seria? Chegaram a pensar nisso? Não, 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 não! Meu Deus do céu, espera, Keké, esse agora merece o quê? Merece o quê? Vamos pegar aqui, gente! Opa! Um, dois, três e... Ah, esse eu tenho mesmo! Ah, não espera! A gente merece até um foguetinho aqui, porque, pelo amor de Deus... Isso é muito legal! A gente surtaria, né, Keké? Sim! Nossa, ó, a alegria de vocês foi lá nas alturas! Muito legal! Vocês merecem ter já esse pacote, na minha opinião! E se tivesse... Ah, obrigada! Imagina! E se tivesse? Como que vocês têm formatado, assim, alguma coisa? Já chegaram a sonhar com isso, assim, tipo, o quê seria o pacote ou ainda não? Ah, sim, a gente já pensa em algumas coisas, né, Keké? Sim! Nossa, tipo, sonhar, gente, sonhar é de graça, então a gente sonha com tudo que vocês imaginarem! Então aproveita! É! Bom, gente, tem várias coisas que poderia ser, né? Mas o que eu pensei foi, tipo, um tapete de laço... Sim, a gente envolve muito o laço da Keké... O laço e o cabelo... É, eu ia falar laço rosa... O laço azul da Keké, que a gente acha bem marcante, assim, né? Que é a identidade dela... É o cabelo rosa e o laço azul, né, Keké? Sim! Então, alguma coisa, assim, que tenha a ver com o laço dela e o cabelo mesmo rosa... Eu já pensei muitas coisas... Tipo, mas o que eu mais gostei mesmo foi o tapete de laço... Tapete de laço azul, gente, vai ter no pacote brincando com a Keké um dia, amém, senhor! Boa! Sim, eu tô até tomando meu suquinho aqui... Ah lá, o Felipinho tá até tomando suquinho pra se refrescar... Depois disso, né, Felipinho? Eu quero, eu quero, Felipinho, tenho que oferecer as visitas aquelas... Eu tenho água de coco! Alô, alô, Admin! Pacote brincando com a Keké, manda aí pra nós, hein! Uhul! O que vocês preferem no PKXD entre essas duas opções? Bugs ou spoilers? Spoilers! Spoilers! A gente ama um Bugs também, né, Keké? Mas eu prefiro spoilers! É, a Keké fica muito ansiosa nos spoilers, sério! Eu também! Ela é muito spoiler, gente! Ótimo! O Felipinho, né, nossa, o Felipinho fica nervoso fora do canal, viu, galera? Meu Deus, fica tenso! Sim, quando eu sinto que vai estar a atualização, eu fico desesperado! Ah, então, ó, igualzinho Keké, ó, a gente fica tudo ansioso, gente, nossa, Deus do céu! Até mesmo os nossos vídeos de atualização, eu costumo nem ver depois, porque eu fico assim, gente, a gente fez isso mesmo, a gente fica louca! Ô, Keké, nos vídeos a gente vê que você é assim, super empolgada, super animada, super agitada, isso é maravilhoso! E nós temos uma curiosidade, fora do canal, você é assim também, Keké? Sim, sim, sim! Só tem um pouquinho pior! Ai, então pronto, gente! Uau, que sensacional! Você sabe que eu fico imaginando, falando, nossa, a Keké jogando agora sem gravar, será que é assim? Nossa, que incrível! É, a gente tenta ser a gente, a gente gente mesmo, é a gente mesmo, né, Keké? É! Então, isso que vocês veem, assim, nos vídeos, gente, é a gente mesmo, a gente é assim, na vida real, e como a Keké disse, é até um pouquinho pior! Que bacana, que bacana, muito legal ouvir isso! Bom, pessoal, a primeira fase de perguntas encerrou, e nós vamos para o segundo bloco, e lá vem as perguntas dos inscritos! Nath e Keké estão preparadas para as perguntas dos inscritos agora? Oh, my God! Nossa, 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 tô ansiosa, gente! Eu também tô! Olha quanto é dançado que quer! Pois é, então se preparem, vamos lá, vamos dançar aqui, porque nós vamos para o próximo bloco com perguntas dos inscritos, galera! Aproveita todo mundo, deixa o like, se inscreve agora no canal, se você é novo, ativa o sininho, e é claro, vai lá no canal brincando com a Keké, deixa o like, se você ainda não é inscrito no canal delas, oh, louco, estão esperando o quê? Vão lá e se inscrevam também! Vamos lá para as perguntas dos inscritos agora! A primeira pergunta é... É... Michele, Pelício e vários outros inscritos! Um dia, vocês pretendem mostrar o rosto? Eu pretendo! Pretender a gente pretende, né, Keké? Pretendo, sim! Mas acho que tudo tem hora certa, vamos que vamos! Uma hora a gente aparece por aí! Próxima pergunta é do... Jonathan Santos! O que vocês mais gostam de fazer juntas na vida real? Não, eu gosto de comer! Não, eu gosto de comer! Não, eu gosto de comer! Bom, a gente tem o nosso momento mãe e filha, a gente gosta de assistir vídeos juntas, vídeos de youtuber mesmo, né? Gosto de ver filme! Ver filme, a gente gosta de brincar também, jogar uno na vida real mesmo, é uma coisa que a gente faz muito, né? O que é isso? Brincar mesmo, a gente... Leva uma vida normal! É, gente! A gente também joga uno! Nossa! Vocês falaram uno aí, nós somos viciados em uno, hein? Mesmo? Mesmo? Bora jogar uno! Olha aí, ó! Vamos jogar uno! Que massa! A próxima pergunta é da... Emily e Victor Games! Qual é o seu pet favorito? Na verdade, vocês duas, né? Qual é o pet favorito de vocês no PKXD e na vida real? Bom, gente, chegou da Raposa de Fogo e da Pantera! É! Do PKXD, né? No PKXD, o meu pet preferido é o unicórnio, gente! Eu amo unicórnio! Na vida real, a gente ama pets no geral, assim, a gente ama animais, mas o nosso preferido é cachorro, né? Sim! E agora a gente tem uma filha que é a... Calopsita, gente! A gente tem uma calopsita agora! Que lindo! Calopsita! Que legal! Que cor que ele é? É branquinho? Tradicional? Ela é branquinha! A próxima pergunta é da... EasyXD Gamer! O que vocês mais gostam do PKXD? Bom, gente, eu gosto muito dos pets e tipo... Eu gosto muito dos minigames também! As amizades, né? Que que é? Também! Eu também gosto muito das atualizações! A atualizações a gente adora! Próxima pergunta é do... Rylan PKXD! Qual atualização vocês mais gostaram até hoje? A do Natal do ano passado e a do Halloween! É... Foram dois eventos, assim, maravilhosos, né? Incrível! E você, Filipinho? O meu são o Natal, Páscoa... Olha, eu gostei, assim... Eu gosto de todos, na verdade, mas aquele que mais me marcou e eu tô ansioso pra esse ano é o de Halloween! Sabe por quê? Porque quando eu era criança, eu adorava ver nos filmes, reportagens e tudo mais... As crianças fora do Brasil, indo de casa em casa pedir doces ou travessuras... Eu acho isso uma interação incrível entre vizinhos! Infelizmente, eu nunca tive essa oportunidade por falta de cultura aqui no Brasil! E a trocação de Halloween marcou bastante no PKXD! Dá vontade de sair pedindo doce aí no Halloween, mas eles vão prender a gente! A polícia vai prender a gente! Vão! Vão chamar a gente doido! E eu tô ansioso pra próxima trocação de Natal! Sabe por quê? Por quê? Eu acho que vai ter aquele... Aquele negócio pra patinar no gelo! Ah, pista de patinação? A pista de patinação, isso! Sim! Nossa, legal, viu? Legal! A gente adorou também aquela pista de patinar no gelo! Sim! Beleza, galerinha! E é com essa presença tão deliciosa, né? Vocês viram que incrível a interação delas! Meu, vocês são demais! Nath, o que que é? Muito obrigado pela participação, tá bom? Muito obrigado mesmo, profundamente! A gente que agradece mais uma vez! Sim! A gente amou essa entrevista! Vai ficar marcada na nossa vida! Nossa primeira entrevista, né? Que que é? Nossa primeira entrevista, gente! E eu quero relembrar aqui uma coisa, que vocês também, assim, marcaram uma parte! Quando vocês viraram creators, né? Que que é? A live de vocês, gente! Nossa, aquilo foi muito emocionante! E a gente, eu cheguei até chorar, assim, junto com vocês, de emoção! Então, ficou marcado, assim, quando fala, só mamãe não joga! Eu lembro de quando vocês viraram creators, aquela live maravilhosa que vocês viraram! Nossa, foi incrível, gente! Parabéns! Sucesso também no canal de vocês! Ah, muito obrigado! Nossa, é uma honra saber que vocês estavam assistindo, né? Aquela live, e realmente era um objetivo nosso, né? Ah, principalmente do Felipinho e eu acompanhando o Felipinho realizar este sonho! E, pô, me sinto honrado aí ter vocês aí assistindo aquela live! Enfim, muito obrigado mesmo! E é um dinheiro inesquecível pra nós também! Muito obrigado! Nath, Keke, vamos se despedindo de vocês, então! Muito obrigado pela presença! Vocês são incríveis, adoráveis, amigáveis! Galerinha, pra quem ainda não foi no canal da Nath, Keke, duvido que vocês não foram, mas olha, pra quem não foi ainda, vocês precisam ir até o canal delas! Dá aquela curtida, faça aquela inscrição e tamo todos juntos, tá bom? Vamos encerrando, então, o vídeo por aqui, galerinha! Keke, Nath, muito obrigado, tá? Tchau pra vocês! Vão com Deus aí! Tchau! Tchau! A gente que agradece! Tchau, gente! A gente te amou! Tchau, tchau, pessoal! Tchau! E agora pintou meu cabelo no canal! Se inscrevam no canal de Só Momento Joga! Yes! Obrigado! E o Felipinho pintou o cabelo só agora no final! Eita! Beleza, galera! Tchau! Até a próxima entrevista do PKXD! Show! Yeah! Tchau! É a próxima entrevista do PKXD! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma